Irmãos, eu creio que o ambiente no seu lar está preparado para você poder receber a Palavra do Senhor no seu coração, na sua vida, na vida dos seus familiares. Então eu peço que nesse momento você preste muita atenção, você esteja com o seu coração disponível para que a Palavra venha falar aquilo que você precisa. Já de imediato eu quero que você, no seu lar, aonde você estiver, no ambiente, aonde você estiver, você pegue a sua Bíblia, abra em Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Então vamos à leitura da Palavra do Senhor que diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Salvador, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. O tema dessa mensagem é enraizados em Cristo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, isso é muito claro. Isso nós temos falado praticamente em todas as ministrações, que esses dias são dias de guerra, são dias de dificuldade. Mas o próprio Cristo nos alertou sobre isso, em João capítulo 16, versículo 33. Que ele diz assim, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu vou repetir. Jesus nos alertou sobre as dificuldades desses tempos, desses dias que nós estamos vivendo. E Ele disse assim em João 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Só irá ter a verdadeira paz e bom ânimo, aquele que souber crer, aquele que souber e crer, e estiver unido verdadeiramente com Cristo, pois Ele já venceu o mundo. Cristo não está vencendo, não irá vencer, Ele já venceu. Na cruz do Calvário, Ele venceu este mundo. Quando Ele ressuscitou, Ele venceu este mundo, para nos dar a vida eterna. Para te dar a vida eterna, meu irmão. Talvez você que está nos assistindo, nunca entrou em uma igreja, nunca participou de um culto. É a primeira vez que você está assistindo um culto de adoração a Deus, um culto da família a Deus. E uma coisa tenho para te dizer, Jesus sacrificou na cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para te dar a vida e vida eterna. Para te dar salvação, para te dar a paz que o mundo não pode dar. Porque só aqueles que estão unidos em Cristo, podem ter uma paz que o mundo não pode dar. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, as grandes dificuldades, e uma delas tem me chamado a atenção. Eu vi uma reportagem de alguns veículos relevantes, nesses dias, nessa última semana até mesmo. Que diz que houve um aumento na procura por divórcio durante a pandemia. Após três anos em queda, o Brasil vinha em três anos de queda nos divórcios. E houve um aumento de 2,5% no nosso país. E o maior motivo de separação hoje em dia no Brasil é a traição virtual. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão mais conectadas, estão no celular. É o que você talvez esteja fazendo hoje. Mas muitos não estão fazendo com sabedoria, não estão fazendo com discernimento. Não estão usando a ferramenta da maneira correta como tem que ser usada. E através disso, muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas. Ei meu irmão, a mesma ferramenta que nós estamos usando para evangelizar, pode ser uma ferramenta usada por Satanás para te destruir se você não souber usar. Homens e mulheres enraizados em Cristo irão suportar as dificuldades juntos. Eu vou repetir isso. Homens e mulheres enraizados em Cristo irão suportar as dificuldades juntos. Pais e filhos, nesse tempo de dificuldades, se estiverem enraizados em Cristo, irão superar as dificuldades juntos. Porque quando estamos unidos com Cristo, temos bom ânimo para enfrentar as aflições. E isso irá gerar muitos frutos para a honra e para a glória do nome de Deus. Sabe Ju, porque Satanás não está preocupado com a igreja estar fechada? Sabe Mara, porque Satanás não está preocupado em ter que a igreja perdeu a sua rotina de todos os domingos estar na igreja? Porque ele não está preocupado com isso. O plano dele é atacar as igrejas que existem dentro de cada lar. Satanás está preocupado, meu irmão, em destruir a igreja que existe dentro do seu lar. Ele não está preocupado que não tem culto, que não tem ninguém aqui, que está só o Ministério de Louvor e a Técnica. Ele não está preocupado com isso, isso não foi uma estratégia dele. Mas ele quer destruir a igreja que existe dentro da sua casa. Mas no nome de Jesus, ele não vai conseguir destruir. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. Eu vou repetir de novo. Um lar fraco e inconstante na comunhão com Deus irá gerar uma igreja fraca em comunhão com o Pai. Mas um lar forte e inconstante em comunhão com Deus irá gerar uma igreja relevante em tempos de dificuldade. Um lar forte e inconstante em comunhão com Deus irá gerar uma igreja relevante em tempos de dificuldade. E no meio dessa crise dos casamentos nós temos visto muitos casais cristãos que vinham há muito tempo na igreja se separando por não saber utilizar a ferramenta, o celular, a internet da maneira correta. Porque Satanás está querendo destruir a igreja que existe dentro da sua casa. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, nós todos seremos enraizados em Cristo, alicerçados e fundamentados nele e na palavra dele. Por isso é extremamente importante entendermos que quando estamos em Cristo, quando nossa vida está enraizada nele, nada neste mundo tem força para nos abalar. Quero que vocês reflitam comigo em João capítulo 15 versículo 5 parte B. Muitas vezes nós achamos que podemos, Altair, fazer as coisas na força do nosso braço. Ou até mesmo que podemos vencer as dificuldades deste mundo na nossa força. E ao longo da história nós vemos que homens que tinham poder, recursos, influência, força, não conseguiram vencer as dificuldades e as tentações que existem neste mundo. Porque sem Cristo nada nós não conseguimos fazer nada se não estivermos em Cristo. Mas em Jeremias capítulo 17 versículo 5 ao 8, vemos Deus falando sobre a diferença daqueles que confiam no Senhor, daqueles que confiam na sua própria força. Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz assim, O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde nada cresce, onde mais nada cresce. Nada de bom acontece com Ele, mas eu, o Senhor Deus, abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, Ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, Ele não se preocupa, continua dando frutos. Essa é a diferença entre o homem que confia na sua própria força, na força do seu braço, dos seus recursos, da sua influência. Mas aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor todos os dias, irá dar fruto, mesmo quando tudo for contrário. Precisamos entender de uma vez por todas, de uma vez por todas, que sem Cristo em nossa vida, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Porque Jesus, Ele é o quê? Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém venha ao Pai a não ser por mim. João 14, 6, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25, e como dizem as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. João 7, 38. Esse é o coração, esse é a vida daquele homem que confia em Deus, que confia em Cristo, que está enraizado nele. Quando estamos enraizados em Cristo, estamos enraizados na Palavra, e a Palavra é o caminho, é a verdade, é a vida, e vida eterna, meu irmão. Mas eu quero aprofundar um pouquinho, sobre a questão das raízes. Nós precisamos compreender alguns processos em nossas vidas. E uma das características mais importantes de uma raiz, é a profundidade. Uma característica, talvez a mais importante de uma raiz, é a profundidade. A raiz, ela é responsável pela sustentação da planta, ou da árvore, e a alimentação dela. Elas absorvem tudo que é necessário para que haja o crescimento e o desenvolvimento de uma planta. E o interessante é que no grego, no original, a palavra raiz, ela significa estabilidade, nutrição, e algo que me chamou muita atenção. No grego, a palavra raiz, ela tem uma conotação muito importante, que é vida derivada do contato, da raiz com a terra, da raiz com os nutrientes, da raiz com aquilo que é necessário para que ela cresça. Ela só pode ter um crescimento se estiver em contato com aquilo que faz ela crescer. Quanto mais profundo for as nossas raízes em Cristo, e na palavra dEle, mais estabilidade e segurança nós teremos para esse tempo de dificuldade. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Quanto mais profundo, quanto mais fundo for as nossas raízes na palavra de Deus, em Cristo Jesus, e no Espírito Santo, mais estabilidade e segurança nós iremos ter nesse tempo de dificuldade. E nada, absolutamente nada, irá nos tirar de Cristo. E toda raiz, quando ela está buscando profundidade, na verdade, ela está buscando por crescimento. E essa profundidade, ela significa algo, conhecer a Cristo diariamente, meu irmão. As tuas raízes na fé, elas vão crescer, elas vão se desenvolver ao ponto que você tem contato com Jesus. E precisa ser um contato diário. Se você ficar por um longo período de tempo, ou falhar alguns dias, em cuidar de uma planta, a raiz dela vai enfraquecer e ela vai morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Que nesse tempo de dificuldade, pelo poder do nome de Jesus, você seja despertado para ter um relacionamento com o Pai. Que você seja despertado e tocado pelo Espírito Santo. Que somente Ele convença o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E você possa se converter a Jesus Cristo. Mas termos profundidade na pessoa de Jesus Cristo depende de nós tomarmos uma atitude diária. Uma atitude diária. Será que eu vou preferir ficar olhando Netflix? Será que eu vou preferir ficar jogando um videogame? Será que eu vou preferir... Sei lá, ficar na caixinha do nada, os homens. As mulheres no grupo das Maria, lá no Facebook. Irmão, Deus está nos dando tempo para a gente fundamentar o nosso casamento, o nosso lar, a nossa vida na palavra dEle. Num relacionamento profundo e sério com Jesus. O fundador do ministério chamado Jesus Coulter, Benin Liebescher, ele diz uma frase muito interessante. Sem profundidade nas raízes, não se tem fruto. E se não, e se houver fruto, é aquele que não dura. Vou repetir. Sem profundidade nas raízes, não se tem fruto. E se houver fruto, é aquele que não dura, aquele que não permanece. Nós só iremos ter profundidade, crescimento e frutificação se tivermos contato com Jesus, diariamente. O problema é que muitas pessoas, o pastor Wagner é uma pessoa que fala muito isso. A pessoa só tem contato com a palavra, só tem contato com Jesus quando vem à igreja. Porque deixou a preguiça espiritual dominar a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, você que está assistindo, o pessoal que está aqui. Quando a preguiça espiritual toma conta da sua vida, da sua casa, da sua rotina, as suas raízes vão morrer. Elas vão ficar rasas. Qualquer vento, qualquer enxurrada, qualquer dificuldade que vier, vai te arrancar de onde você estiver. De forma significativa, para a planta sobreviver, quanto mais para dar fruto, suas raízes precisam ocupar muito espaço embaixo da terra do que a planta ocupa em cima. Uau! Isso eu já falei aqui. Nós olhamos o fundamento, nós olhamos uma casa e nós vemos como ela é bonita. Mas nós não sabemos a profundidade dos fundamentos, dos alicerces dessa casa. Ninguém passa por uma casa, Daniel, e diz assim, ó, que fundamento bonito. A mesma coisa a planta. Ninguém passa por uma árvore que dá frutos e olha, ó, como é bonita as raízes dessa árvore. As pessoas só olham os frutos. Só olham para ver se está no tempo certo para dar fruto. Antes de você querer dar fruto, irmão. Antes de você querer dar fruto, querido. Aprolongue, aprofunde as suas raízes em Deus. Para que o teu fruto permaneça. Então esse é o princípio da fundação. Uma fundação sempre será maior do que aquilo que está suportando. Uma fundação, ela é maior do que aquilo que está por cima, que está aparente, que está visível. Quero que você se prepare onde você está. Eu vou falar algo que é muito forte. Para fazê-lo produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa tornar você maior por dentro do que você é por fora. Vou repetir. Para fazê-lo produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa te tornar maior por dentro do que você é por fora. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Deus está interessado no seu espírito, na sua alma, aquilo que tem dentro de você. Não aquilo que está aparentemente. Você pode vir num traje totalmente de crente, de terno, gravata, bíblia do braço, cabelo até. Enfim, você pode estar caracterizado de crente, mas o seu coração pode estar longe de Deus. Você pode aparentemente ser um santo aos olhos das pessoas, mas Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Assim como pode ter muitas pessoas que você não dá valor e você não sabe o que ela é no secreto com Deus. Mas ambos, para frutificar, precisam ser maiores dentro, no seu espírito, no dia a dia com Deus. Para poder frutificar e esses frutos permanecerem abundantes. E algo que me chama a atenção e nós vemos desde o início da criação do homem, é que para uma raiz poder se desenvolver, crescer, se aprofundar, uma planta poder frutificar, ela precisa do quê? Ela precisa de cultivo. Ela precisa ser cuidada, cultivada. O cultivo é extremamente necessário para a profundidade e o crescimento de toda a raiz. E eu volto lá no latim, na origem da palavra, do cultivar, que vem derivada da palavra cultura e diz assim, ação de tratar, esse é o significado de cultivar, de cultuar. Ação de tratar. É tão amplo o significado da palavra cultura, mas eu não vou me deter em muito, somente na ação do tratar. Em Provérbios 12, verso 11, diz assim, Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Como está as suas raízes em Deus? O que você tem feito com o tempo que Deus separou para você cuidar delas? Você está desperdiçando com coisas que não são importantes perante Deus? Será que a sua vida é norteada pelas coisas que podem se ver ou pelas que são eternas? Irmão, seu caráter está ligado à sua alma e ao seu espírito, e ambos são eternos. Então, logo, seu caráter é eterno. Se você não se deixar ser tratado, cultivado pela palavra de Deus, o seu caráter nunca vai ser tratado e você nunca irá gerar frutos. Felizmente, existem pessoas que estão sendo arrancadas com violência, como árvores com raízes rasas e fracas, por simples distração com as coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 4, diz assim, Vocês foram ressuscitados com Cristo. Gente, quando você desceu as águas, morreu o velho homem, e você foi ressuscitado em uma nova criatura com Cristo. As coisas passadas, as coisas velhas já se passaram. Você é uma nova criatura em Jesus. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, em majestade e glória, vindo sobre as nuvens para buscar o seu povo, vocês aparecerão com Ele em glória. Cultivar um relacionamento com Deus demanda o queijo, o tempo, renúncia, sacrifício, abrir mão de algo. Para poder desenvolver, para poder desenvolver ou tratar das nossas raízes. porque é impossível você crescer sem tratamento. Não vou entrar nessa área, quem é expert nisso é a pastora Nádia, mas não adianta você querer desenvolver, fazer com que as suas raízes cresçam, se você não tem o tratamento adequado. Aí você contamina todos os dons que Deus deu para você. E existem três tipos de processos, três tipos de processos que nós precisamos, para cultivar de maneira correta as nossas raízes. Três, três, preste atenção. Intimidade, serviço e comunhão na igreja. A intimidade. Davi, quando era pastor, lá no campo, cuidando das ovelhinhas, ele cultivou uma vida de intimidade com Deus. Cultivou um relacionamento com Deus, através da oração, da adoração, e da dependência de Deus. Ele desenvolveu uma vida no estilo, no secreto. Davi, lá no campo, quando não tinha ninguém vendo ele, a senão ser Deus e os céus, como testemunhas, daquilo que ele fazia. Davi desenvolveu um estilo de vida no secreto. Isso me lembra Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Um dos pilares para você cultivar um relacionamento com Deus, e desenvolver suas raízes em Cristo, e na palavra dele, é a intimidade. E a intimidade demanda de oração, adoração e dependência de Deus. Segundo, serviço. Davi, ao servir seu pai, seus irmãos e ao rei Saul, assumiu uma postura de humildade, assim recebeu a graça de Deus. Servindo ele, escolheu confiar em Deus, que Deus o exaltaria no momento certo, na hora certa, ao invés de tentar fazer tudo na força das palavras, na força do seu braço, para se cumprir as palavras na sua vida. Davi decidiu confiar em Deus, que Deus o exaltaria no momento certo. Isso me lembra de algumas falas de Cristo. E uma delas que chama a atenção é Mateus 23,11. O maior entre vocês deverá ser servo. Uau! Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 12, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo, e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com todo o coração, um coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm, os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos, e orem sempre. Colossienses capítulo 13, versículo 23 ao 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. E por último, terceiro, comunhão na igreja, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos que compõem a igreja. Quando os 400 homens se juntaram, na caverna de Adulão, Davi aprendeu o que significava, a ser líder de homens, a ser líder daqueles homens, que estavam naquela caverna. Aprendeu a confiar, em seus amigos, seus irmãos, e assim, como em Deus. Aprendeu a encorajar, a inspirar, e aguentar os golpes. E a ser modelo de honra. E a liderar com visão para o futuro. Isso me lembra também, algumas falas de Cristo, e do apóstolo Paulo. Em Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus diz assim, Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Em Tito capítulo 2, versículo 7 a 8, Você mesmo deve ser em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério, quando estiver ensinando. Use as palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo, e para que os inimigos, e para que os inimigos, fiquem envergonhados, por não terem nada de mal a dizer, a nosso respeito. Porque Paulo, na condição de discipulador, na condição de paz espiritual, sobre a vida de Tito e de Timóteo, sabia que cada atitude, que aqueles discípulos, que aqueles jovens tivessem, e fosse negativa ou fosse boa, ia refletir na vida dele. E você que é líder, que está assistindo, você precisa ter esse entendimento. Liderem com uma visão para o futuro. Amém? Também nós vemos Paulo, recomendando a Timóteo, na primeira carta, a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, não deixe que ninguém o despreze, por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo, na maneira de falar, de agir, no amor, na fé, e na pureza. Então, os três pilares, intimidade, serviço, e comunhão, para você cultivar, as suas raízes, para que você possa dar fruto, para que você possa suportar, para que você possa permanecer, plantado, enraizado em Jesus, em meio a essa dificuldade. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Hoje, talvez seja o período, que a humanidade mais teve tempo, para fazer o que ela quiser, porque Deus deu o livro e a Bíblia. Agora, você escolhe, você quer ser uma árvore, frutífera, ou aquela, que Jesus vai secar, até a raiz, vai cortar, na raiz, e vai mandar para o fogo. Ah, irmão, que dura essa palavra. Irmão, precisa abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, o que você está fazendo, da sua vida, nesses dias. Seguimos. Satanás, quer nos distrair, Mara, a fim de que possa, nos roubar, o privilégio, de podermos, frutificar, no ambiente, aonde estamos. E as distrações, do nosso inimigo, é o que? Elas tentarão, primeiro, nos fazer, querer estar vivendo, o processo, que é para outra pessoa, e não para nós. Satanás, ao longo dos anos, dos séculos, ele tenta fazer o que? Nós mesmo, o que o Ju está vivendo, é melhor. Mas ninguém sabe, eu não sei, meu coração não sabe, o processo que o Ju está passando, para estar onde está. Satanás, sempre vai querer, tirar você do seu processo, e fazer com que você, viva o processo de outro, achando que é melhor. Deus tem o processo certo, para você, para a sua casa, para a sua família, e você vai frutificar, através desses processos. Segundo, nosso inimigo, ele tenta, nos fazer, resistir, as lições, que Deus está, tentando nos ensinar, através das circunstâncias. Satanás, Satanás é o pai da mentira, certo? Satanás é o pai da mentira. Sabe o que ele está mentindo, para muitos dos nossos irmãos? Dizendo que é ele, que está fazendo, essa pandemia acontecer. Mas irmão, não se esquece, que aquilo que aconteceu, na vida de Jó, foi permissão de Deus, para ensinar Jó. Então, todo o mal, que acontece no mundo, é permissão de Deus, para algum motivo. Então, não deixe, não deixe Satanás, roubar, de você, aquilo que Deus, está nos ensinando, nesses dias. Não deixe, Satanás, roubar, da sua vida, da sua casa, aquilo que Deus, está nos ensinando, através das circunstâncias, que nós estamos, vivendo hoje, como igreja. Terceira distração, que Satanás, tenta colocar, sobre as nossas vidas, acelerar o processo, ou nos fazer, queimar etapas. Irmão, vou gastar um tempo aqui. Eva, com todo respeito, as irmãs, as mulheres que estão assistindo, Eva, tentou pegar um atalho, irmão. E Adão, foi na onda. não pegue atalhos, não corte etapas, viva o processo, que Deus, quer que você viva. Porque toda a árvore, toda a raiz, que pula etapas, de desenvolvimento, o fruto dela, não permanece. As pessoas, querem rapidamente, estar em evidência, rapidamente, estar nos holofotes, rapidamente, estar na notoriedade, nesses dias. Mas não se esqueça, eu já falei isso aqui, umas duas, três vezes. Tudo aquilo que é grande, não tem estrutura, vai cair. Pastor Leonardo, ministrou isso aqui. Prefira começar pequeno, Vá crescendo aos poucos, porque é uma árvore, que cresce muito rápido. A raiz dela é rasa, e não suporta a tempestade. Caí em uma dessas ciladas, nos privará, do sucesso, e por fim, estaremos em situações perigosas. Evita, evita, evite, elas nos evitam, de sermos capacitados, e encontrarmos força, em Deus. E essa capacitação, e essa força, que nós encontramos em Deus, é o crescimento, independente, da fase, que estamos vivendo. Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 8, diz assim, Porém, a bondade de Deus, mostra, que mostra, é ainda mais forte, porém, a bondade que Deus mostra, é ainda mais forte, pois as escrituras sagradas, dizem, Deus, é contra os orgulhosos, mas é bondoso, com os humildes, portanto, obedeçam a Deus, e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês, cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Muitas pessoas, já me perguntaram, Ismael, como que você faz, para ouvir, a voz de Deus, cheguem perto dele. Deus não fala gritando, Deus, ele fala, em uma altura, audível, às vezes, até por sussurros, e somente aqueles, que estão próximos, em intimidade, vão conseguir ouvir, a voz de Deus. Eu creio, gente, em uma geração, enraizada em Jesus Cristo. Eu creio, em uma igreja, enraizada em Cristo, que independente, da circunstância, e da fase, que nós estamos vivendo no mundo, não vai se abalar. Sabe por quê? Aquele que está enraizado em Cristo, a igreja que está enraizada em Cristo, ela sabe o que é ser dependente do Senhor. Ela sabe que a obra é dEle, e se a obra é dEle, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Talvez nós perdemos os galpões, os prédios, nós perdemos tudo, mas é a essência de igreja, nós não perdemos. Porque a igreja agora, não só está em quatro paredes, está dentro da sua casa, dentro do seu coração, na sua família. Por isso que é necessário, nós levantarmos altares de adoração, a Deus, dentro do nosso lar. volto a repetir, uma citação, do pastor que fundou o Jesus culto, Benning Liebscher. O fruto significa que, quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Gente, eu vou falar de novo. O fruto significa que, quando alguém provar a sua vida, ela terá, o fruto terá o gosto de Jesus. Hoje você pega, e vai experimentar alguns frutos, que você não encontra, você encontra de tudo, menos Jesus. Qual é o gosto do fruto, que você tem dado nesses dias? O que as pessoas estão vendo em você? Frutos, ou galhos secos? Frutos com gosto de Jesus, ou frutos com tudo, menos Jesus? Será que as pessoas estão encontrando em você, esperança, ou desespero? Será que as pessoas estão encontrando a sua vida, a vida abundante e eterna, ou a morte eterna? O Agostinho, Agostinho, grande pai da igreja, ele tem uma frase muito forte, muito impactante, que fala sobre isso. Se tiveres o amor de Cristo enraizado em ti, nada, se não o amor, serão os teus frutos. Vou repetir, Agostinho, pai da igreja, se tiveres o amor de Cristo enraizado em ti, nada, se não o amor, serão os teus frutos. Quero chamar o ministério de louvor. Quero que você, por um instante no seu lar, por um momento, um breve momento, se você estiver reunido com a sua família, você erga a sua voz em oração agora, pelo seu lar, pela sua casa. Se você estiver com a sua esposa, ore por ela. Se você, mulher, estiver com o seu esposo, ore por ele aí. Se você estiver com os seus filhos, ore por eles, nesse instante. Para que o fruto que é dado no seu lar, tenha o gosto, a aparência, e toda a forma de Jesus. se estivermos enraizados neste mundo, os frutos que iremos gerar serão o pecado. E do pecado deriva o medo, a dor, a culpa, a vergonha, a desesperança. C.S. Lewis tem uma frase interessante, que diz que tudo que não é eterno, é inutilmente eterno. Que os nossos frutos sejam frutos que permaneçam e sejam eternos, meus irmãos. Mas os frutos só permanecem se nós permanecemos em Jesus nesses dias. É uma decisão diária. É uma decisão que precisa ser tomada todos os dias da sua vida. Qual será a sua decisão nesse tempo? Qual será a sua decisão amanhã, segunda-feira, quando inicia-se mais uma semana deste ano? Você está disponível para viver o processo de tratamento em suas raízes? Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 17 ao 19, assim toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore que não presta dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não dá frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Antes do ministério de louvor ministrar essa canção, vou fazer três perguntas. A primeira delas é para você que está assistindo este culto, que está participando, você não está assistindo, você está participando, juntamente conosco, desse culto de adoração a Deus, em família. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, se você estiver com a sua família, vocês já tomaram essa decisão de dar frutos que tem o gosto, a aparência e tudo que há em Jesus? Será que vocês estão levantando o altar de adoração a Deus dentro da sua casa, com a sua família? Principalmente para você, homem, você é sacerdote, você tem levantado um altar de adoração a Deus dentro da sua casa, você tem orado pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, se você disse que não, se não tem acontecido isso na sua casa, eu te convido nesse momento, que nós fizermos essa última oração, você com a sua família, levantar a sua voz, homem, e orar por eles, porque Satanás não irá destruir a igreja que existe dentro da sua casa, Segunda pergunta, você, por algum motivo, se afastou, dos caminhos do pai? Eu não gosto do termo desviado, está afastado por um período, mas, uma coisa que é interessante, que o pastor Juscelio de Souza falou, e é muito interessante, o filho pródigo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você conhece, a história do filho pródigo, e o filho pródigo, por mais que estivesse perdido no mundo, ele sabia o endereço da casa do pai dele, e hoje Deus te encontrou, hoje Deus permitiu que você voltasse para a casa dele, e ouvisse essa palavra, então se você quer voltar para a casa do pai, digita aí nos comentários, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do pai, não nos interessa nesse momento o que aconteceu, nós só queremos comunicar que existe um amor incondicional de Deus, sobre a sua vida, que se você está assistindo, é porque ele permitiu você estar aqui, ele permitiu você viver até aqui, para poder ver a misericórdia e a graça dele, e o amor misericordioso, agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, então se você está afastado da casa do pai, eu te convido a retornar, só digitar nos comentários aí, nós estaremos orando pelo seu nome, e o último convite, mais importante, é algo que eu ouvi, desde o início da minha conversão, é que toda ministração, toda mensagem, ela precisa apontar para um único alvo, esse alvo é Jesus, talvez você nunca entrou em uma igreja, você nunca participou de um culto, é a primeira vez que você está participando de um culto, o amor de Deus, a esperança, a paz, o mundo não pode te dar, essa felicidade que nós temos, em meio a crise de estarmos aqui, por mais que tenha toda essa dificuldade hoje em dia, essa alegria nós encontramos somente em Jesus, porque nele existe a vida eterna, nós sabemos que as tribulações e os sofrimentos passageiros, estão gerando em nós um peso de glória, e o que é esse peso de glória, mas eu não sei o que é isso, isso é a vida eterna, ao lado de Deus, sabendo que eu e a minha casa, porque aquele que crê em Jesus Cristo, ele e a sua casa serão salvos, eu não sei como anda a situação dentro da sua casa, eu não sei como anda a situação na sua vida, se você já perdeu a esperança, se você não tem paz, se você não dorme, se você não consegue nem comer, devido as circunstâncias, não posso te prometer que o Evangelho é um mar de rosas, não, tem seus espinhos, mas nós temos a certeza, de quando o nosso tempo nessa terra, se Jesus Cristo não vir até lá, quando o nosso tempo nessa terra afindar, nós temos a certeza, de que nós estaremos na eternidade com o Pai, então eu te convido, você que nunca confessou Jesus Cristo com os teus lábios, nunca foi em uma igreja, não é evangélico, a estar aceitando Jesus Cristo nessa noite, como o único e suficiente Salvador da sua vida, digite nos comentários, eu aceito Jesus, o ministério de louvor, vai estar ministrando, e você, eu fiz a primeira pergunta, se você ora ou não pela sua família, você vai dobrar os teus joelhos, você vai dar as mãos em família, e você vai clamar, você homem sacerdote, ou se você só estiver sozinha mulher, ore junto com os seus filhos, se você jovem está sozinho, seus pais não estão em casa, estão separados, estão brigados, ore por eles nesse instante, pode cantar, você vai se inscrever, se inscrever, e vi no appër-nos, oἶ, o número de contato, o número de contato, o número de contato. É um verso- blending,